C'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait ton parler du temps qu'il fait. Se é mesmo, eu não sei. Mas convenhamos que falar do tempo, às vezes, é um ótimo jeito de puxar assunto, né? Coucou tout le monde! C'est moi, Anna, et aujourd'hui on va parler de la météo. Na minha frase de abertura, o efeito poético é causado pela proximidade das duas expressões. A primeira, que fala sobre a passagem do tempo, dos anos, le temps qui passe, e a outra, sobre o tempo que está fazendo, le temps qu'il fait. Em português, nós não falamos sobre o tempo que faz, mas sim sobre como o tempo está, certo? E como nós podemos perguntar como está o tempo em francês? Nós vamos ver duas formas de fazer essa pergunta. Quelle est la météo aujourd'hui? Quelle est la météo aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? A resposta segue uma regra super importante do francês. Com algumas exceções, no francês nós não temos verbos sem sujeito. Enquanto em português podemos dizer simplesmente chove ou tá chovendo, em francês a gente precisa do sujeito il. Il pleut. Mas esse il não é ele, hein? Atenção! Isso é o que a gente chama de sujeito impessoal, cuja única função é conjugar esse verbo mesmo. Alguns estados meteorológicos, assim como em português, tem um verbo próprio, como pleuvoir e neger. Para outros, vamos manter a mesma estrutura da minha frase inicial, le temps qu'il fait. Vamos ver? Se você quer dizer, por exemplo, que está um dia bonito, um dia de sol, você vai dizer il fait beau. Se ao contrário, está um dia feio, il fait mauvais. Se você quer dizer que está frio, il fait froid. Que está calor, il fait chaud. Ou se você quiser ser mais preciso e dizer quantos graus está, il fait douze degrés, par exemplo. Ou seja, enquanto nós usamos o verbo estar em português, em francês nosso verbo para falar do tempo é faire, fazer. E alors, quel temps fait t'il aujourd'hui? Conta pra mim aqui nos comentários como está o tempo aí na tua cidade. E não esquece de clicar no sininho para não perder nenhuma atualização. À bientôt!